No ar, um minuto com Deus Olá, sabe aqueles dias em que temos que tomar decisões, mas temos várias opções e só podemos escolher uma delas? O que fazer num momento como esse? O primeiro princípio que você deve usar é o princípio da paz. Não faça nenhuma escolha que não lhe traga paz ao coração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, está escrito que a paz de Cristo deve ser o juiz em nosso coração. Nunca tome decisões com o coração em dúvida ou em confusão. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz e a paz dEle deve guiar os nossos corações e as nossas decisões. Se você sente paz no coração, vá lá e faz. Se você está em dúvida e o coração está aflito, aguarda, espera a hora certa de agir. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.